Olá, sou o coach financeiro Nathanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou ensinar algumas dicas financeiras para jovens. Finanças não escolhe idade. E quanto mais cedo esse tema for familiar, menor será dor de cabeça no futuro. O colorido do consumismo é atraente. E para enfrentar isso, seguem algumas dicas. Coloque tudo no papel para saber como você está. Defina metas a curto, médio e longo prazo. Faça um cronograma financeiro. Comece a investir. Jovem, aproveite sua energia e disposição para construir seu patrimônio do futuro. Se interessou por esse assunto, entre em contato e vamos trocar uma ideia.